Saudade e Dói Faz tanto tempo que você se foi Deixo saudade e está doendo Não sei o que vou fazer sem você aqui Estou sofrendo, estou perdido e estou sem chão Saudade dói, saudade dói, saudade dói demais Coração quebrado e sem conceito É como eu estou agora Não sei se um disso vai passar É o gladiador falando de amor Faz tanto tempo que você se foi Deixo saudade e está doendo Não sei o que vou fazer sem você aqui Estou sofrendo, estou perdido e estou sem chão Saudade dói, saudade dói, saudade dói demais Coração quebrado e sem conceito É como eu estou agora Não sei se um disso vai passar Saudade dói, saudade dói, saudade dói demais Coração quebrado e sem conceito Coração quebrado e sem conceito É como eu estou agora Coração quebrado e sem conceito Não sei se um disso vai passar Coração quebrado e sem conceito O que é isso?